No Brasil, uma mulher é estuprada a cada nove minutos e a cada dois, uma vítima de agressão procura ajuda. Três feminicídios acontecem no país todos os dias. Em Goiás, 19 mulheres foram mortas nos últimos oito meses, só pelo fato de serem mulheres. Pensando em uma atenção maior para vítimas de agressões domésticas, o governo de Goiás sancionou uma lei que cria um regime especial de atendimento para essas mulheres. Nós sabemos que muitas vezes as mulheres chegam aqui na delegacia realmente já comprometidas em sua saúde em razão das violências sofridas. E quando a gente fala em comprometimento, a gente não fala só das questões físicas, existem também as questões psiquiátricas, questões psicológicas. Então a lei estabelece dentro do sistema público de saúde, de atendimento de saúde, um atendimento prioritário para essas mulheres que passaram por esse tipo de violência. A nova lei obriga o Estado a oferecer atendimento como procedimento cirúrgico estético reparador para mulheres que foram vítimas de agressões domésticas e que ficaram com algumas lesões. Essa mulher, que hoje vive escondida, foi agredida pelo companheiro com quem vivia há apenas quatro meses. Segundo ela, o homem sempre se mostrou ciumento. E as agressões ficaram ainda piores quando o filho que ela espera de um outro homem nasceu. E quando ele nasceu, ele começava já a discutir comigo, ele não gostava de mim nem da criança, ele tinha ciúme de mim com ele. Aí ele não deixava eu pegar nele, ficava mais era com ele, o menino. Aí ele começou com as brutalidades deles, com as coisas dele me xingando e tudo. Ainda segundo a mulher, além de bater nela, o homem também deu leite quente para a criança e quebrou uma das pernas do menino no soco. Ele chegou em casa nervoso, eu fui falar para ele o que era que ele tinha, ele pegou e já chegou me batendo e batendo na criança já. O homem não foi preso e agora a vítima teme pela vida dela e também do filho. Casos como esse, infelizmente, são bastante comuns. Em 2013, Mara Rúbia foi agredida pelo ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento. Depois de ser imobilizada e torturada, a vítima teve os dois olhos perfurados com uma faca. Na época, o ex-marido de Mara Rúbia chegou a se entregar para a polícia. Preso, o agressor foi denunciado por tentativa de homicídio triplamente qualificado. Mas o promotor de justiça, João Teles Neto, discordou do relatório policial. Para ele, o crime não foi uma tentativa de homicídio, mas sim um caso de lesão corporal grave. Para a delegada da mulher, as mudanças nas leis vêm ajudando cada vez mais a manter os agressores longe das vítimas e na cadeia. Isso faz parte de uma iniciativa que deve ser perene, de projetos que devem estar aí constantemente sendo implementados para que a gente possa fortalecer as mulheres, em especial as mulheres que estão passando por situação de violência, que vivem relacionamentos abusivos. E essa preocupação, ela tem que estar constantemente sendo exercitada para que as mulheres realmente estejam em um cenário favorável para que elas possam denunciar, para que elas possam buscar o socorro, socorro médico, socorro psicológico, socorro, realmente esse socorro reparador. Obrigado.